Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Esta flash demora aqui um pouco a cair e atenção porque Jim pede com duas. Bem, o homem ainda está vivo. Bem, ninguém mata o Jim, agora teve de ser Fala na entrar ali pela dupla. Olha este duelo extremamente importante, a Exerciente consegue mais uma. Sua está a 9 de HP. E cuidado porque Skulls está sozinho. O duelo aqui apertado, as duels até ajudam ali o jogador da equipa de Ballsport. Mas Skulls, ele sabe que deu headshot no jogador do lacrosse, porque de relembrar que nas pistas de Schenkevlar tu ouves o headshot da Globo. Exatamente. E agora sabe que o último dá a soro. Será que ele está a vir torre? Será que ele não está? Aqui, Sui, é... Espera que ele não tocou! Espera que ele não tocou! E Skulls mete aqui a triple kill. Mete o clutch. Mal suporte-se, até estava bem na ronda, mas depois falhou. Sim, ali a posição de Sui é muito boa. Obviamente que consegue a primeira kill, a segunda tenta esticar a corda. Sabia que ia ser atacada e tentou. Vamos ver, né? O que é que a Sui consegue fazer de lado ao fundo? E Exerciente vai tentar pelo menos uma. A prova leva dois homens. Fantástico trabalho, Brolin. Pode meter este homens no chão. Precisa do single! Feio o single! Não conseguiu! Ali um bocadinho mais curta tinha sido melhor. A AWP no fora a tentar resolver o problema. E... Jimp inteligente por cima da caixa. Amular o boost da AWP. E o spam que ele puxa, não é? A verdade, consegue ainda mais uma kill. Exerciente acaba mesmo por cair. E tem sido algo regular estes avanços de Sui. Aqui, Brolin, um grande tiro. Não, mas agora um aparte também. Aqui Sui a cair para Fallen. Com o Yuri no fora dentro. O 2 para 2 está encontrado. Este bom site está. E agora é um after point relativamente simples com Fallen. Aqui com mais uma frega. Fallen está numa forma fantástica. 6 kills até ao momento. E agora... E aí, cá está aquilo que falávamos, não é? Cá está aquilo que falávamos. Ainda ontem é curioso porque dizíamos, não é? Para a equipa dos mongoles mandar a AWP à porta para endereçar o problema de Cacerato. Mal suporte não faz à primeira, faz à segunda. Parta a smoke. Põe lá a AWP. Garante que o Cacerato vai ao chão. Não, parece que querem jogar ali para a zona da torre. Mas é que a gente bem posicionado. Não encaixa a primeira frega. Vai largar aqui a Neid. Dá para uma kill. Não dá para a segunda. Fallen... Mas é uma kill e meia. Fallen fica a 25 de HP mais o Echato que deu no outro. E a Neid matou. Isto é uma kill e meia. Arriscado. Mal suporte a correr atrás dos problemas. Bombsite B completamente de bordo. Apesar de tudo, Shell exagera aqui um pouco no fora dentro. Apesar de tudo, optei em informação da localização da Xergen. Que não é mau. Porque a Xergen normalmente é ali aquele jogador das rotações. E agora Jim Pat tem um papel importantíssimo. Quanto mais não seja de reter por algum tempo a fúria. Ui, que belo Ed. Ele dá-lhe o Ed, não deu double dink. Entretanto Yuri estava no rádio. Ele que foi ali visto pelo jogador das rampas. Volta agora para trás. Bem aqui Cacerato. Para mais uma com Fallen. A acompanhar também nas rampas. Dois homens vivos. Na verdade, um apenas. Xergen. Ainda consegue duas kills. Atenção. Ele não faz ideia. Ele não tem kit. Não tem kit. Se ele tivesse kit. Se ele tivesse kit. É. Se ele tivesse kit. Está cansado de abrir sua CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve. E abra agora mesmo a sua primeira caixa no CS GoFest. De graça. Utilizando o meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALIARTS. E além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. Sendo que tem aqui margem para voltar fora. Torzei falhar aqui esta bala. Mas furia... Tá a dar espaço. Tá sim senhor. E tá aqui... Ok. Aqui a partida desbloqueirá a ronda porque... Eu acho que alguém passou a informação ao Brolin que eles estavam a se biciclete para ir para lá. Sim. E é por isso que ele sai das escadas da dupla. Estou dando trabalho para a parte de Sui. Um dos iguels que mais compartilha em termos de kills. A Sui fraga bastante. Bem, aqui... É aquele... 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 Mas é porta. Só chegamos porta. E agora grande trabalho do X-Ushen. Reset ao duel. Neid defensivo. O suficientemente para não atacarem. Sim. Pelo menos isso. Ui que bala do Torzei. Parece que estava de shotgun. É verdade. Meu Deus. Impressionante. Procurando os primeiros... Os primeiros duelos. E olha, Torzei encontra já aqui a primeira. É cacerado quem vai ao tapete. No entanto, Skulls juntamente com Yuri. Encontram aqui a resposta. Brolin com a trade. Mas Yuri volta a pintar. E continua aqui a fazer belas fregues. Situação de 3 para 2. Vantagem numérica para o lado da Fúria. No entanto, temos então a descida-conduta por parte de Impet. O plano está praticamente garantido. E a verdade é que Torzei faz mesmo aqui aquilo. E agora tem de ser para ajudar. Mas agora tem de desaparecer. Torzei, grande bala aqui por parte de Imp. Faz tempo. Sabe do primeiro vai saber do segundo. Torzei agora tem de aparecer. Agora sim, ajuda grande ali de Imp. Não se baixa sempre no shoulder. 3, 2, 1. Bala agora, mouse. Meu Deus. Vamos ver aqui a tentativa de push na casa. Bom push. Bom flash. O problema é que a shell, pois. A cabine telefónica não chega para toda a gente. Acaba mesmo por cair. Mas olha, boa bala por parte de Cacerato. Fica a 9 de HP. No entanto, mole. Isto tantas e tantas vezes. E olha, Cacerato deu para uma. E era aquilo que íamos dizendo. É preciso limpar o... É, mas não sabe do último. É, não sabe. Não faz ideia. Não faz ideia. É impossível. Até porque ele viu o Cacerato olhar porta e pensa... Mas aqui já desconfia. Olha, 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 olha a finta, olha a finta, olha a finta, olha a finta. Ah, não deu não, não deu não. Porque o mouse está a apresentar aqui uma abordagem bastante variada. Não há um foco claro num dos pontos, mas também, quando tu apanhas assim um jogador fora desatento à porta. Olha-me esta entrada na simplicidade, não é? Ai! Está bem. Isto o Sui joga muito à bola. O Sui joga muito. E o Neymar, mas o futebolista é o Sui. Puxa, este indivíduo joga muito. Não é brincadeira. O Yuri fez um excelente trabalho, conseguiu aquilo dele no fora. Uma das sustentas que ia dar era dinamizar ou soltar um pouco mais Yuri no fora. Ali duas armas. Um bom setup com Fallen, juntamente com o Yuri. Há aqui este reforço excelente. Aqui o trabalho por parte do Yuri. Há de esperar no limite aquela sombra que bate ao primeiro homem. Entrada sem possibilidade de trade. Grande defesa. Fechar na primeira. Sim. Não é a lei do dia. Não, não é de todo. E aqui mérito para a Fúria, não é? Souberam jogar no disciplinado. Esperar. Lá vão eles. Quatro homens para as rampas. Fúria. Com a AWP no sítio certo. O Cholo dá para uma apenas. Atenção, agora aqui a Fallen. Tem que resolver o problema. O scope. A AWP. A flash é péssima. Falha a primeira tiro. Quero o Ripping. Agora Fallen no ponto de morrer da esquerda. Tem que sair de ali vivo. Mete uma primeira flash. Tenta-se vir embora. E consegue Fallen sobreviver. Quatro para quatro agora. Respeitou o Mouse. Mas atenção aqui a Exergen. Ora cá está. Dá para uma. Ainda para mais não é da Cacerato. Ele está à procura. Ele está à procura. O grande timing. O jogador da casa faz barulho. E é o da Conduta que joga em última instância. Bem trabalhado. Com a bomba já parece-se a explodir. Uma. Mas fica por aqui. É difícil. Fica por aqui. Mal suporte então. Consegue mesmo fechar este primeiro mapa. É pouco longe. Outro lado também te oferece ali mais dinâmicas com aquela segunda smoke. Vamos ver efetivamente se acaba por ser algo utilizado. No entanto. Fúria entra com tudo neste pistol. Sim. E Fúria quis começar a atacar Mirage. Furioso não é? Atenção a isso. Talvez a ressentirem-se um pouco das dificuldades que passaram a defender. E querem deixar o CT side para a segunda metade. Tentando aqui fazer o melhor que conseguem. Ainda assim pelas costas. Xélevo. Ele que passou ali isso. O Roberto está em luto. O Luiz vai estar lá de ser eliminado. Portanto está a saltar as 10 de jogos todas. E olha Brolan vai soltando. E aí entra aí para a sua equipa. E atenção que Jim Pat tem aqui uma posição privilegiadíssima. Ninguém sabe dele. A verdade é essa. E agora sim. Vai poder aparecer. Nem foi preciso. Porque a verdade é que... Olha. Ora nem mais. Siwi vai ali procurando. E vai lá que ainda deu para uma. Siwi tirado fora de ação ali na zona da ladder. Das stairs aliás. E Cacerato acaba por conseguir também a double kill. Elumina ali Torzi. É 5x5 tem aí para a WP. Sim. Claro que ele viria. Vai ter que jogar a próxima ronda. Muito desfalcado. A zona onde por normal não leva o perifair. Falhou. Tiro do limite. Os limites. É tu lá vivo. Tenta desaparecer. Insista ali. Goloso o jogador de Mousesports. É o chamado Aline. É verdade. Tem sido aquele tema. Tem sido um tema comum. Sim. Ui. E agora complica. Mouse a ser vítima de si própria neste momento. Muita insistência. Mas atenção. Olha o que é que acontece. Que grande transfer. Meu Deus. De Galil. De baixo para cima. A se parear em Kreb. Logo para a frente. Que grande transfer. Shell sozinho. Sem culpa nenhuma. Shell que fez uma belíssima ronda para chegar à ladder. Aqui a FURIA. E agora Siwi tenta assumir. E aqui a Flasher chegar. Tem informação toda do seu lado. E tem a partida. O Double Dink. Double Dink. Tem que nele. Espera aí. Porque Siwi fez a passagem. Sem que o vissem. Cuidado na zona do Under. Torres está ali vivo. 9 da HP. Ele não sabe muito bem como. Ali teve a proteção de o jogador que estava em cima dele. Foi a exerção. Mesmo importante ali. 4 para 4 agora. E não deu freg aqui para Brolin. E assim sendo. Vantagem numérica conquistada por parte da FURIA. Para já. Jimp. A chegar ali pela zona do Dicat. Vai ter o apoio por parte de Torres. Em primeiro do lado. Muito bem para ali para a exerção. Mas no conector. Um homem escondido. Cacerato o Jimp para o outro. Olha que Cacerato no conector grande. Bala. Isso no conector. Juro o que é que o Cacerato consegue fazer. Ele vai passar ali para as terras. Será que tem? Não tem. Não se quer. Grande retake por parte do Nalsport. Muito bom mesmo. Short que é que desastra não olhar para o conector. AWP. O ângulo é bom. Vai-se feira a Double Peak. Falha o tiro. Salta para o lado errado. Não tinha ali qualquer tipo de proteção. Muito aberto. As rifles babam-se todas. FURIA. Quero o A. Consegue o A outra vez. Sim, sim, sim. Um pouco ao contrário do que aconteceu no primeiro jogo do dia. Não é? É. Porque VP faz 4 rush B seguidos. Até ser anulado finalmente. E depois... 3-1 por parte da equipa de FURIA. Agora com aquela smoke debaixo do conector para tapar ali tudo. Tenta saber ali o gap. E cá está. E isto fala no cria. Porque se o CT dispara para smokear no buraco é verdade que consegue ver. Mas os outros também sabem que ele lá está. E há também Torzi também com o seu push ali no under a conseguir a freg dele também. Foi cacerado quem caiu. Vamos ver se encaixem. Leg shot. Exergente. Consegue encontrar uma. A verdade é que ainda há aqui um jogador em risco. Fallon tem a sua mobilidade bastante reduzida porque tem a AWP. No entanto, o Sewee ofereceu-lhe ali a freg. 2 para 2 agora. E Torzi tem de encaixar a bala aqui. Não pode falhar o tiro. Sewee tentou jogar. Tentou ali surpreender pela esquerda da Firebox. Não conseguiu. A AWP dispara agora. Atenção de Jim. À espera que alguém salte para a zona do cabeça. Não encontra ninguém. A bomba plantada. Ao fake plant, aliás. Na Firebox. E agora sabem um do outro, mas os tracers ali a venderem a posição do seu adversário sozinho. A AWP de Fallon. Esta é de bordo porque a AWP com a AWP torcida de pistola na mão. Vai querer abrir. Fallon foi a um tiro. Ai meu Deus do céu. Vá lá que ficou sem balas. Vá lá que ficou sem balas. Ele que vai ter aqui em princípio uma... Olha lá, até perto do timing. Ideia melhor para ele. Acaba mesmo por cair. Cá está. Double kill para a Fúria. Sim. E agora... Brolin vai ter de fazer uma ronda daquelas. A primeira já está. Consegue subir. Não dá para a segunda. Deixa muito a soro. Situação de 3 para 2. Vantagem numérica para o lado da Fúria. Vamos ver se este retaque acaba por acontecer. Yuri vai não encaixar ali as balas. Mas são dois jogadores muito batidos, não é? É o único jogador com vida, Yuri. É o único jogador com vida. E é o jogador que está denunciado. Torzi vai acabar por cair excelente ali o ataque de Yuri. Para a saída da Balkan. E a Neide é um autêntico míssil. E sem ronda para a equipa de Fallen. Sim. 5-7. Era aquilo que íamos ver. Schell tem ali o apoio do Yuri. Está a duels. É a flash. Também são três jogadores no B. Boa. Primeiro duelo. Ele joga. Mas ele insiste porque tem lá dois com ele. Sim. Só com aquela insistência toda leva Maus a desconfiar mesmo dessa hipótese. E cá está. Eles viram uma flash. E um jogador a dar ripique atrás de ripique atrás de ripique. Está ali alguém escondido. Portanto vamos fazer rodar. Mas é uma mid-round call que provém do Brawler. Porque ele ganha a janela. Houve a rotação para o B. E diz. Malte eles estão a rodar B. Venham para o A. Agora insista ali. Sui não precisava daquele exagero. Sim. Ao menos planta-se a bomba. Pelo menos o primeiro objetivo está conquistado para este pistol. Não deixa de ser um retake complicado aqui para a Fúria. Porque mais tarde ou mais cedo as USPs dão até certo ponto. E ainda para mais compro-luna em caixar destas mais difícil fica. Aqui. Smoke. Há defuse. Há defuse. Há defuse. Ai. Câncer. Há TV ao chão. Exertion. E desimpeço. Se passar short pode ter a ronda nas mãos. Estão três homens no A. WP de Fallen a dizer que não. Sim. Aqui o Fallen não. Temos o radar. Temos tudo. Vemos tudo. Não é? Mas já sabemos que era bastante improvável que acontecesse. E a verdade é que Maus tentou jogar para muita coisa ao mesmo tempo. E não conseguiu fazer grande coisa. Então bem. Grande aqui Yuri. A levar. Maus à procura da décima primeira. Já em. A tentar-se colocar numa posição de fecho de jogo. Troca-se um por um aqui na zona do Under. Cacerato foi à procura. Encontrou. Mas por outro lado Jim Pet consegue a trade. Sim. A trade é incrível. A flash é muito boa. Atenção Torzi. Leva ali com mais uma flash milagrosa. Mas Brolan. Que na ronda passada estava Palace. Nesta Palace estava. E. Dentro do conector. Dois jogadores agora a abrir. Jim Pconsui. A levar ali. Fala no primeiro homem. A trade é muito boa. O senhor e ali. Grande trabalho do lado da equipa brasileira. O Cicron se sentir a necessidade. Logo acrescenta alguma coisa. A questão é. Como é que tu te vais apresentar em termos de armamento. Ou como é que tu vais gerir estas duas armas. Primeiro de nada. Presumo que tenha ouvido ali os shouts. E fora tem que ir. A primeira. Cá está. Muita disciplina por parte do AWP. Deixa saltar. Mata o segundo. Torzi consegue aqui a trade. Mas cá será. Impressionante. Double kill. É muito bem defendido. É muito bem defendido. Agora toma. Oi. Surviveu à primeira. Mas é bem capaz de morrer à segunda. Para mesmo acabar por cair para Shell. Dez rondas a oito. Dez nove. E vamos a mais uma by round. Com a tentativa de take meio mid round por parte da equipa de Mousesports. A questão do primeiro homem é bem cacerato ali no top mid. Para dois com Fallen. Já estão três no chão. Mas o jogador do top mid que era Torzi abandonou o top mid. Olha, olha. Ah, bom. Aparece agora, não é? Aparece agora e ganham aqui algum espaço. Jimp quer ainda assim saltar para a zona da Balkan. E tem o azar que estava lá Fallen. Desse setup com duas AWPs. No entanto, é uma das principais armas da equipa de FURIA neste torneio. Sim. Isso, e sempre foi. É verdade. Já com arte. Pelo meio acima mais uma vez. É bem gelo, não é? Já caiu, pois. Sim, mas agora as duas AWPs estão completamente denunciadas. Excelente ronda apesar de tudo. Shell vai na loucura. Salta para o Wander agora sozinho um para dois. Torzi Brolin. Pega ele na AWP. Inevitávelmente ali. O jogador brasileiro vai ouvir. Não faz o salto também. Não precisou. Shell olhou para trás. 180 e lá está ele. Orelhas do topo ao Xígio. Eu estava-te a vir. Os AWPs novamente em jogo. Yuri no meio. Tem esta pressão dupla com o cacerato dentro daquela smoke. Ou que o jogador da janela. Mouse Sports ainda não conseguiu lidar com isto uma única vez. De todo. Agora, a questão de este NN pelo short pode pintar. Atenção, porque Mouse ganha aqui algum espaço. Falta haver aqui uma cozinha no conector. Não vinha nada mal. Aquilo é importante. Aquilo é importante no short. Também no Palace cria desconforto. Estamos agora. Brust Xerson estica um bocado a corda. Joga cedo. A Caspa quis fazer ali uma passagem NN. Atenção ao Fallen na rampa. Tem que levar pelo menos um jogador. E esta é de borla para Fallen. Falha o tiro. Era de borla. Mas Fallen falha o tiro. Jim pedeu-lhe ali. Um passo apenas. Abriu curto. O Fallen esperava um wide pick. E Xaule mais uma não chega. 11 igual em cima da mesa. A não ser que Yuri. Jim pede muito bem posicionado na zona do conector. Está à sua espera. E ele vai limpar. Mas não é o suficiente. E temos 11-11. Por falar nisso, Torzi. É o mesmo ângulo que lá há pouco. Ele tentou segurar. Esperto essa possibilidade. Mas o meio continua um problema para Mouse. Apesar de tudo. Temos ali a Yuri já a ficar a 42. Mas Siwi é quem acaba por cair. Isto pode ser a melhor coisa do mundo. Ou a pior. É tudo uma questão de timing. Vamos ver. É timing. Infelizmente deu-lhe o bad shot. Deu-lhe o bad shot. Mas não mata. Não dá o double-dink. É um 4x1. Não dá o one-shot. Não o vê. Não o vê porque está muito bem posicionado. E a exerção no princípio está morto. Exatamente. Grande cacerato aqui. Muito bem jogado. E agora há preocupação. Sente-se obrigado aqui Mouse a jogar rápido para o A. Nade para o Conecter. Tem que sair dali. Mas a Smoke da Jungle já não existia. E houve uma abertura pouco cuidada por parte do Jimp. Mas atenção a Brolan. Atenção a Brolan. Está a ouvir o retake. Vai arriscar tudo o Brolan. Fez barulho. Fez barulho. Brolan fez barulho. Brolan fez barulho. Brolan fez barulho. Porque correu antes de entrar na janela. E aqui não há muito a dizer. Pois. Não há mais a falhar os tiros. Ronda aqui para a equipa de Fúria. 12-11. Fúria. Com um set inside fantástico depois do jogo contra a Navi. Então vamos ter o T. Não é mouse. O BGT está sentado. É, eu estou sentado. Portanto, é melhor levantar-me. É melhor levantar-me porque... Repara, a dificuldade em ganhar o meio foi recorrente ao longo de todo o jogo. Sim. E começa aqui a... Pois. Levanta-te lá, Nuno, que isto não vai. Olha. Neymar vibra. É verdade. A Fúria vibra. Os fãs vibram. E parece que vamos ao inferno. Vamos sim, senhor. Cacerado para fechar. E está feito. É mesmo, e Fúria... Está com o jogador de futebol do que a equipa ganhou. Mas para sair então, a X-E que por parte da Fúria quererem pôr muita velocidade no jogo. Mas a verdade é que para já, Xelo entrava, mas acabou mesmo por cair. E tem de ser a X-E. Já não é que ia conseguir fazer alguma coisa. Demora muito encontrar a frega. Acaba mesmo por cair. Há ali um TK pelo meio. Mas quem sai por cima? São mesmo os maus. 3x1 agora. E Cacerado vai ter de fazer aqui um milagre. É, mas a armadilha estava montada com 4 jogadores no A. Na altura desse, no jogo de Vitalat, e falavas sobre isso com o Piga. Aqui, atenção, Cacerado está agora a tentar responder da melhor maneira que consegue. A parte da Smoke dá dois passos à frente e manda de Fallen. E vai ser o in-game líder brasileiro a querer liderar aqui para já o ponto de contacto. Na zona do meio, atenção seta para 3 homens. Ao primeiro contacto, Torres e Malta ao primeiro. O segundo já lá está. E Fúria ia mudar de ideias, ia voltar para o A, mas de repente... Já só quer ver o B. Sim, a ronda complicou e de que maneira. Especialmente conseguiu aqui a ser surpreendido. E agora, mais vale fazer o safe, porque... Fúria joga naquela de Cacerado que vai à banana. Se morrer, tudo bem, a gente resolve de outra maneira. Mas, se conseguir, fantástico. Vamos nos sentir extremamente confortáveis. A Peli podia ter feito um setup um pouco mais agressivo. É que agora as faixas de retake são boas. Metem duas, inclusive, com o meio desta posição. E muito bem a Xerxon a levar o primeiro homem. E agora a WP no bundle neutro. Estou ali no ângulo mais morto a levar Fallen. Um grande trabalho de mal suporte. Sim. E a verdade é que a Fúria vai aqui hesitando bastante. É bom abrir aqui a somão, que a Xerxon está complicada. A Xerxon a jogar, por acaso, de não haver uma HE. Se não houvesse uma HE, aquela era dele. Ele tinha ali uma ou duas quilos de borda. A WP de Torres é que não conseguiu capitalizar, estando a jogar no backside. Agora a bomba vai ser plantada. Sete segundos do fim. Sui. Pé da flash. Fica branco também, Sui. Kacerat e Skulls melhor. Sobra a P.R.I.S. Mota o primeiro. Meu Deus do céu, que bala. Estava de spam na mão, o jogador da piscina. Não. Na América conquistada. Vou relembrar. Aqui ainda há aqui uma Tech N9 em jogo. Ali nas mãos de Fallen. Apesar de tudo. Skulls não consegue ganhar o duel aqui na zona da casa. Sim. Skulls não. Mas Kacerat é imparável. E agora para a zona de longa em P9, a maximiza. Joga no close range. Sui. Excelente aqui. O in-game líder da equipa que não esteve tão bem no mirage. A questão é que a FURIA está a demorar tanto tempo. Que timing do Brolin. Muito bom. Muita responsabilidade aqui do Brolin. E a parar de imediato aqui o retake em direção ao bomb site B. E Kacerat vai ser aqui surpreendido. Cá está. E joga bem, né? Matou, desapareceu. Para cima do AWP. E a Gizajan vai tentar jogar aqui no time. Na verdade é que ele já ganha aqui muito espaço. Mas faltou o apoio. A Gizajan sendo no muro. Mas desapoiado. E aqui a FURIA vai arranjar com tudo. Smokes e tem-se para agora. Kacerat para o bomb site. Jogador na tripla sozinho. Brolin. Tem três homens à sua frente. Não mata ninguém. Deixa apenas dois homens a sua frente. O backup. Era Shui. E vai esticar. Quando sou eu. Conseguem encontrar duas. Esticou e não foi pouco. Mas a verdade é que o duelo foi aqui vencido. O homem que plantou a bomba abre naquele ângulo. Ele abriu na verdade. Fala não caiu. Quinze de HP sabem do apenas. Não sabem do segundo. Skulls estivou-se. O primeiro homem caiu. Um para um. O tempo passa. Um homem a sorriso. Skulls a 73 de HP. Vai cair para o pit. E aqui com o Molo. Em princípio. Tem a roda na mão. É, exatamente. E nem foi preciso a Molo. Abriu. Crowdspeak. Deu-lhe-match shot. Todas as equipas contra a Moussport. E muito bem. A equipa de fúria. A reconhecer isso mesmo. Mas tem jogadores no B. Uma AWP. Vai abrir. Ai, ai, ai. Que eles abriram em linha. E isto ia correndo muito mal. Sim. Exergen fica ali a 4 e de HP. Ele foi furado. Levou ali o TK. Mas pronto. O que vale é que deu freg. Mas de impede-se aqui. Ainda dá para uma. Não dá para duas. Por muito pouco. É. A questão é aqui. Siui. Pois. O Siui tem aqui uma oportunidade de ouro. É, mas a flash é muito boa. A Molo fica longa. A Smoke agora ali para vender uma possibilidade de retake. E nunca na vida. A Fúria ia desconfiar. É que se não olhas logo. E metes a Molo deep. E não queima no cold. E no escurto. Pensas logo. Ok. Não está ninja. A equipa de Fúria quer construir aqui este ataque. Mas fala. O shoulder é muito bom. Muito bem tirado ali por Fallen. Grande trabalho de Fallen nesta ronda. Sim. E agora. Vamos ter show do Torzi. Só deu para duas. Mas temos aqui Brolan no apoio. Situação de 1 para 2. Mas atenção para Brolan. Apenas a 6 de HP. Não pode esticar muito a corda. Pode-se dar aqui à kill para garantir atrito para o seu colega de equipa. Estava muito longe ainda. E agora complicou. O Skulls pode-se reposicionar. Sim. Com a bomba apontada no default. Skulls escolhe onde quer atacar este tentativo de defuse. Vai-se agarrar ali à bomba. Já não larga. 3, 2, 1. Shoulders. Shoulders prepara. Skulls. Vai abrir. Skulls está à ronda. Isto é que foi sem medo. E Skulls vai lá com o shoulder. Lhe deu a informação. Lá está. Um jogador a este nível. Já está mais do que a B. Toda esta situação. Já é naquela do... Olha. Aconteceu. Pronto. Já é. Agora já a Siu e tenta limpar aqui. Zona do meio. Mais uma para Torsi. E Torsi vai acordando na partida. Cuidado com ele. Que o homem está impossível. Mas para já. Situação de 5 para 3. Vantagem numérica para o lado europeu. Aconteceu que a oitava ronda pode muito bem sair aqui para o lado do mouse. Tudo indica que sim. E pode ser aqui o side mais dilatado que vimos até agora nas B.O. 3. É. É mesmo. Aparenta ser. Aparenta ser até agora. E vai ser mesmo. Mais um bom tiro para o par de Torsi. Cacerato a disparar bem. Mas se tivermos aqui um 4 para 4 receio. Já solta um jogador o casa. Solta Skulls. Aspenente do servidor. Bora Zé Luís. 9-3. Na banana. Corre mouse. 2 no chão. Do lado mouse. E Cacerato também no chão. Sim. Para já o Pistel vai correndo bem. E continua a correr porque se ela encontrar aqui mais uma freca. 4 para 2 agora. Portanto não deitar esta ronda já como decidida. Pelo menos por enquanto. O crossfire do jogador da rampa é que acaba por ser fantástico. Jim para o primeiro. De lado agora para a rampa. Cá está. Yuri denuncia. 1 para 2 agora. Prolan. Importante esta passagem ali para a zona da banana. O tempo escasseia. O salto é bom. Vai lá que não deu a shot. Ele quer. Ele quer forçar aqui o duelo do jogador da rampa. Salto dos dois jogadores agora. 32 segundos para jogar. Reload. Agora na Glock. Cuidado porque ele está cercado. Na verdade não. Abandonou a banana. Ui isto pode ser muito perigoso. É porque se o Yuri morre. Bombecer está aberto. E ele sabe. E ele sabe. E vai embora. Não lhe dá o headshot. 15 segundos para jogar. Tem de ir embora. Fica a corta. Meu Deus. E aqui plantas. Bem não é bem de borla de borla. Mas até porque Yuri vem já ali atrás. Planta no default. Eia que planta arriscado. Bem planta na mesma. Sim. Pelo menos plantou. Mas... Parte da equipa de Malzinho correria para dentro do bombe. Está de dois homens apenas a defender. A smoke agora aqui na zona da Xuxa. Vai para Jacques Zurch. Sendo por cima da carrinha. Rebendor jogador do Pinto. Na verdade não consegue muito bem. Yuri para dois. Cale-se com uma. Fazer balas. É. Dois para Yuri. É um dois para três. Ainda assim. Duas galilas em Siú e Tordi. Bem. O planto já está. E pelo menos duas fregues já as conseguiste. Se conseguiste fazer mais outra. É de se forçar a seguir outra vez. Aqui o Fallen fica também. Ah. Metade do HP. Nossa. O que o Shui acabou de lhe fazer. Na zona do Pinto. Falava. Olha. Ainda ontem com o Zorlak do ângulo. Que Tordi se encontra. Fantástico. Para dificultar aqui retakes. E aqui mais uma. E há um dois para três. Com uma grande bala para a biblioteca. E um Tordi que isola muito bem o duelo contra a Xelo. Sem que Cacerate pudesse fazer alguma coisa. A única solução é dar save. Não há nem mais. E belo força aqui por parte do Mouse. Muito bom trabalho. Para a zona do muro. Vai rasgar. Pede flash MSL. Fica branco. Vai disparar ali no perifair. Fúria para o Retake Banana. Com muita qualidade. A counterflash é muito boa. Suíde lá atrás. Agressiva para o Shafrola. Falam para dois homens. Fúria não larga o controle do muro. E manda a equipa de Mouseport. Ficar com dois homens vivos apenas. Porque Mouse quis surpreender na velocidade. Sim. E eu sou-te honesto. Esta é aquela ronda onde eu. A ganhar nunca iria pôr aqui a velocidade. Sinceramente. Tordi. A tentar ainda assim este 1 para 4. Mas o jogador do boost. Já está. Fecha aqui aquilo. E cá está. Cacerato a conseguir mais uma. Eles também tinham dinheiro para isto. Exatamente. Olha a countermola. Exerciente. Nossa. Que grande chapada de Exerciente. E sabe o segundo já. É ficar ali preso. Boa naide. Atta naide. O problema está toda a agente Açor. Mas largou o duel. Largou o duel. Tem de largar não? Olha o HP. Meteu Açor. Não quis insistir naquilo. A JMP entretanto estará aqui com o Ioni. Olha a aula que o JMP lhe deu. Olhou para a esquerda. Ele está no nível impressionante. Está já. Este é o MVP deste BO3 e nem há conversa para o resto. Sim. Isto é todo um BO3. Fortíssimo de JMP. E agora vamos ver o que é que o Mouse acaba por fazer. Furia. Que o Mouse comece a colapsar à sua volta. É verdade. Falta HP para fechar a ronda. Está com confiança. Eles vão cheios de vontade. Cravo a CT. A falhar ali o tiro. Normal. Tinha a smoke à frente. Era difícil. Double peek. Esquerda e direita. E aqui a Exerciente vai cair também. E Mouse não conseguiu fechar. Furia vai resistindo. Vai-se mantendo viva. Dentro da casa. Perfeita. Pouco dano. Na verdade tirou apenas 5 da HP para o JMP. Puxa. Ele deu a vela bala. Entrada por Bombezete agora. Tendido por três homens. O transfer não chega. O jogador do Ninja. Atenção. Vai do Alarskulls. Eles vão limpar. Já está chivado. O double peek é forte. E Kacenat fica sozinho para tentar impossibilitar que Mouse Portes vença este BO3. Aqui a defesa da biblioteca. Contacto. Vamos ver o que é que ele consegue fazer. Tenta disparar. A ver se encontra alguém. Está naquela de à procura de um milagre. Sim. Está ali a ver se encontra qualquer coisinha. A semana que vai lhe ajudar a fazer este retake. Sabe pelo menos no jogador. Na verdade sabe de dois. O do pit e o do default. É exatamente. Falta é o Sui que está ali quase em modo garantia. É exatamente. E é mesmo ele. É mesmo o Wingame Leader. Sui que fez um excelente inferno. O Mirage não tão bem conseguido. E o Nuke bastante interessante também. E aí gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui para você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho